Boa tarde a todos que acompanham a gente na Vozão TV agora, coletiva de imprensa guiada de pré-jogo Vasco vs Ceará pelo Campeonato Brasileiro, com o Fabinho, com a janela de envio de perguntas da imprensa desde ontem até meio-dia de hoje, dia 27 de novembro. A gente vai começar então agora. Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Boa tarde Fabinho, legal conversarmos novamente nessa forma virtual, mas espero que em um momento isso passe e a gente possa conversar aí na sala de imprensa, se possível, mais rápido para que a gente volte a nossas atividades normais e vocês também livres dessa doença terrível, Fabinho. Mas, Fabinho, nos últimos quatro jogos do Ceará contra Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo, três aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra Palmeiras pela Copa do Brasil, o time do Ceará começou a partida de forma pouco competitiva. Ou seja, errou, tomou gols e aconteceu no final algo comum. Não venceu o jogo, mesmo fazendo um segundo tempo muito bom. Contra o Grêmio foi derrota, nos outros três jogos o Ceará saiu de campo com empates. Vocês já detectaram, vocês já entenderam o que é que tem acontecido no Ceará, no time, no início dos jogos, porque a equipe tem tido tanta dificuldade no início das partidas e tem voltado também na segunda etapa. O que é preciso fazer diferente a partir já do próximo confronto? Boa tarde a todos. Boa tarde, Danilo. Prazer também falar com você novamente. Também a minha expectativa é a mesma que a sua. Eu espero que em breve a gente possa estar trabalhando normalmente. Realmente, Danilo, Campeonato Brasileiro e contra qualquer outro time em uma competição de mata-mata, onde na Copa do Brasil eram dois jogos, e no Brasileiro, dentro daquilo que nós projetamos no campeonato, é inadmissível realmente você tomar sequências de gols no primeiro tempo. Você já, nos 45 primeiros minutos, ter que correr atrás do placar. É muito difícil você virar contra equipes que têm uma qualidade técnica muito alta. São equipes que têm brigado sempre nos últimos anos na parte de cima da tabela, brigando por títulos. Então, você não pode dar essas brechas. Isso aconteceu conosco aí em alguns jogos. Então, nós temos que realmente entrarmos mais ligados nessas próximas partidas. Aprendermos com esses erros passados, para que a gente não cometa esses erros novamente, onde venha comprometer aquilo que nós almejamos dentro da competição. Mais uma vez, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Fabinho Vasco tem 24 pontos nesse campeonato brasileiro e o Ceará 26 pontos, com uma diferença de número de jogos. O Ceará já completou 22 partidas. O Vasco ainda tem uma partida a menos que o Ceará. Mesmo jogando contra o Ceará, obviamente, os dois aumentam, ampliam em uma partida. E aí, o Vasco ficará ainda com uma partida a cumprir nesse campeonato brasileiro, para ficar com o mesmo número de jogos. É, portanto, um confronto direto no Brasileirão pela proximidade dos dois times na tábua de classificação. Como é que você analisa a importância desse jogo para a equipe do Ceará? É um jogo extremamente importante e difícil. Como eu olho na tabela da nona posição para baixo, está todo mundo embolado. Três pontos, dois pontos separam quem está um pouco mais abaixo na colocação. Temos realmente um jogo de seis pontos, aquele jogo chamado de seis pontos, um jogo-chave para que a gente possa crescer nesse momento da competição, para que a gente possa alcançar algumas colocações mais acima, fugir da zona ali de baixo e brigar, pelo menos entre os dez primeiros ali, no primeiro momento. Então, um jogo de extrema importância, um jogo que vai ser muito difícil. Estão com um novo treinador, estão motivados, jogam em casa. Mas nós também vemos uma grande oportunidade para que a gente possa dar um salto grande na tabela e buscar uma sequência positiva ao longo do campeonato. Eudes Viana, Rádio Assunção, AM620. Olá, Fabinho. Tudo bem? Uma ótima sexta-feira para você. Normalmente, quando não há revezamento, a dupla de volantes é formada por Charles e você. No jogo contra o São Paulo, no entanto, você teve como parceiro o Fernando Sobral. Como você avalia o desempenho dessa dupla na partida de quarta-feira passada? Boa tarde, Eudes. Para você também, uma excelente sexta-feira. Deus possa abençoar esse final de semana. Realmente, tem acontecido algumas mudanças ali. Nós sabemos que isso ocorre normalmente entre todas as equipes, pelo desgaste dos jogos, viagens, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos que tem ocorrido depois da pandemia. O nosso grupo tem que estar sempre preparado e estar sempre preparado para aquilo que o professor Guto optar, seja como começar o jogo, entrar ao decorrer da partida. Eu, Charles, o Sobral, que estão tendo um pouco mais de sequência ali, a gente entende muito bem a função ali. Então, eu acredito que mesmo alguns jogadores que não têm tido essa sequência ali, qualquer jogador está preparado para jogar na função, tem que estar preparado. Nós nos falamos sempre, seja quem está jogando, seja quem não está tendo muita oportunidade, seja quem fica de fora da relação, todos nós temos um bom relacionamento e estamos sempre conversando para ajudar o amigo, o companheiro a crescer, porque quando um cresce, todo o grupo ganha com isso. Então, nós sabemos dessa importância de quem entrar ali, seja qualquer um de nós ali dos volantes, nós temos que dar conta do recado, temos que dar a vida ali para ajudar o Ceará. Novamente eu, Desviana, Rádio Assunção AM 620. Fabinho, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Ceará enfrentou o Vasco e perdeu por 3 a 0. Apesar do resultado, a equipe até que nem jogou tão mal. Naquele jogo, você entrou ainda no primeiro tempo na vaga do Charles que acabou saindo contundido. Em quais aspectos você acredita que o Ceará evoluiu em relação àquela partida e o que ainda precisa ser ajustado para que vocês possam vencer o Vasco na segunda-feira, jogando no Rio de Janeiro? Realmente, no primeiro turno nós perdemos o jogo, um placar de 3 a 0, mas se você for ver a partida, a partida não era para um placar como esse. Foram erros pontuais que aconteceram e eles aproveitaram essa oportunidade. Depois daquele jogo, nós tivemos uma sequência positiva, tivemos três vitórias consecutivas, o que não é fácil dentro do Campeonato Brasileiro. A equipe está mais encorpada dentro da competição. Obviamente, nós passamos por alguns momentos de instabilidades, onde todas as equipes no Campeonato passaram e quem não passou ainda vai passar, pelo fato de serem muitas rodadas. Então, nós passamos esse momento, assim como todas as outras também passaram e vão passar. Nós sabemos da força do nosso grupo, sabemos do nosso potencial, é minimizar os erros nessas partidas futuras. E a gente, minimizando os nossos erros, pode ter certeza que nós vamos estar muito mais próximos das vitórias. Juliano de Medeiros, Globo Esporte. Fabinho, o Guto Ferreira tem colocado o Fernando Sobral para atuar como volante. O que é que muda em relação ao Charles? Para você, muda o posicionamento, a forma de jogar? São algumas características um pouco diferentes, né? O professor do Guto tem pedido para eu dar uma segurada a mais, não avançar tanto, porque quando eu jogo ao lado do Charles, o Charles já tem uma característica de bater mais na frente, né? E o Sobral a mesma coisa, só que o Sobral ele guarda um pouquinho mais de posição, né? O Charles já tem uma característica mais aguda, né? Ele consegue bater lá na frente, eu acho que é isso que muda. Mas a vontade de ambos, né? São a mesma. Dar o melhor pelo Ceará, dar a vida pelo Ceará em campo, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo e estar no final da competição, né? Comemorando daquilo que nós almejamos dentro da competição. Olá, Fabinho. Evaldo Alisson, do programa do Vozão, no site oficial do clube. Fabinho, o Ceará aí tem quatro jogos pela frente, dois fora de casa, dois dentro de casa, mas um desses dois dentro de casa não tem o seu mano de campo, que é contra o rival que tem o mano de campo na partida. Gostaria de saber qual a importância de jogar bem contra essas equipes e principalmente pontuar, já que são equipes que buscam pelos mesmos objetivos do Ceará no Brasileirão. Realmente, são oportunidades, né? Que são nos dadas novamente. Como você falou, dentro do campeonato, quando algo sai errado, foge do seu controle, o mínimo que você pode fazer é empatar. que isso você já pontua dentro da competição. Eu acredito que, se a gente tivesse pontuado no primeiro turno, nesses jogos que a gente acabou perdendo, a nossa posição hoje seria diferente. Mas a importância de fazer os três pontos é fundamental. Nós, como equipe, como o Ceará, como pensamento grande dentro da competição, nós não podemos abrir mão em nenhuma partida de buscar vitória, respeitando sempre os adversários que também pensam o mesmo. Mas nós temos que ter convicção naquilo que nós queremos dentro da competição e a cada partida e buscar trabalhar, né? Trabalhar, continuar acreditando que nós temos mais essas oportunidades de fazer diferente daquilo que nós já fizemos no primeiro turno. Novamente, Valdo Alisson, do programa do Vozão, no site oficial do clube. Fabinho, geralmente o Ceará tem jogado quarta, domingo, ou quarta, ou sábado, e agora o Ceará vai jogar na segunda-feira, tendo jogado na quarta-feira. E aí você ganha um dia a mais, ou até dois dias a mais, de descanso. Qual a importância desse descanso, né? Para recuperar alguns atletas que precisam de recuperação física, e qual a importância desse tempo a mais para trabalhar e ajustar alguma coisa que precisa ser ajustada para o restante da temporada do Ceará no Brasileirão? Realmente, quando você ganha um dia a mais, dois dias a mais, isso é como ouro, né? Vamos dizer assim, porque você tem um tempo a mais de recuperação e você consegue trabalhar aqueles erros que você comete dentro da partida, né? Você tem dois dias a mais que você pode trabalhar alguns minutos ou algumas horas a mais. Isso é de suma importância dentro das circunstâncias que nós temos vivido hoje, de jogar quarta, domingo, quarta, sábado, quinta, sábado, quinta, domingo, né? Às vezes, quinta, segunda, enfim. É de suma importância você ganhar esses dois dias. Dá para você se preparar melhor, psicologicamente, emocionalmente, você consegue ter um gás novo aí para dar uma intensidade, ter uma intensidade maior dentro da partida que tem nos exigido essa intensidade. Então, são dias de... um ou dois dias de muita importância, e nós vamos procurar aproveitar esses dois dias da melhor maneira possível para que a gente possa demonstrar isso durante a partida. Obrigado, Fabinho. Obrigado a todos que participaram.